Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou mostrar a vocês splashes que sempre quando uso, as pessoas me perguntam que perfume você está usando? E também recebo muitos elogios. Mas antes de entrar em detalhes, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, me siga no Instagram, no TikTok, os links, junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo. Gente, toda vez que eu uso esses splashes, as pessoas me perguntam que perfume você está usando? Começando pelo Boticário, o primeiro que eu vou falar é o Splash Quinoa. Gente, esse splash tem um cheiro adulto, elegante, ele vem acompanhado de elegância, sofisticação. Ai, gente, ele é incrível. Ele é perfeito. Ele é um splash que eu sinto um toque amendoado, sinto um leve toque de açúcar queimado, sinto baunilha. É um splash doce. Ao passar esse splash, é óbvio que as pessoas vão perguntar que perfume é esse, porque ele não parece splash, ele parece perfume. Tanto no desempenho, questão de fixação, projeção, a fragrância maravilhosa, algo assim perfeito, porém esse splash eu gosto de usar em climas mais frescos, outono e inverno. Ele é um splash maravilhoso e com certeza quando uso ele, as pessoas me perguntam que perfume que eu estou usando. Próximo é o splash ameixa negra. Gente, esse splash acho que não tem pra ninguém. Gente, o que é esse splash? Esse splash, ele é incrível, ele é perfeito, ele é tudo de bom e maravilhoso. Então esse splash, ele tem um cheirinho de ameixa, ele tem um lado cremoso, doce, tem um cheirinho de ameixa, delicioso. Aquele splash que traz ao mesmo tempo elegância, sofisticação, como também traz a sensação de água na boca. É um cheiro maravilhoso que com certeza quando eu uso, as pessoas me perguntam que perfume eu estou usando. Realmente com qualidade de perfume, tá? Não imagina, ninguém imagina. Quando a gente fala, não, não é perfume, estou usando um splash. É o splash tal, nome tal, é isso, né? Quem usa mesmo sabe, né? Que realmente é um splash com qualidade de perfume e as pessoas sentem e perguntam que perfume que está usando. Ele é incrível esse splash. O próximo é o splash coffee sedotion, que é um splash maravilhoso, que na minha percepção olfativa, ele lembra muito o fantasy do frasco rosa, fantasy tradicional. E gente, toda vez, é que assim, agora eu tenho o perfume, né? Como eu tenho o perfume e o splash, mas mesmo assim, toda vez que eu estou usando esse splash, quando não me perguntam se eu estou usando coffee sedotion, me perguntam que perfume eu estou usando. Porque é um splash com excelente qualidade. É um splash com desempenho maravilhoso, traz uma fragrância chique, elegante, sofisticada, ao mesmo tempo, algo assim que eu consigo usar apenas em climas frescos, outono, inverno, ou até mesmo à noite. E se for usar à noite para dormir, como eu sempre falo para vocês, acho que falei aí no vídeo na qual eu falo sobre esse splash, se usar à noite para dormir, vá devagar nas borrifadas, porque este lindinho aqui já aconteceu dele me sufocar, eu ter que levantar, tomar um banho e tirar, porque eu exagerei nas borrifadas, tá? Então fica a dica para vocês. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm dúvida de qual comprar, se é o splash, se acham melhor investir no splash, no perfume, os dois são maravilhosos, né? Mas esse splash aqui tem um desempenho maravilhoso. O próximo é o splash Viagem Encantada, que pertence à linha Dreams. Gente, esse splash, se você quer uma fragrância com cheiro de pera doce, cremosa, caramelizada, aquela pera docinha, suculenta, que traz a sensação de água na boca, é um splash que também, ao mesmo tempo, ele tem qualidade de perfume, ele é comparável a perfume, na verdade, ele substitui perfume, porque ele tem uma fixação maravilhosa, ele projeta muito. E é algo assim que toda vez, gente, toda vez que eu uso, as pessoas me perguntam que perfume eu estou usando. Porque, realmente, quem conhece, com certeza, há de concordar comigo, que é algo assim, comparável a perfume. Ele é incrível, este splash. O próximo é o splash Bendito Cacto, que toda vez que eu uso, as pessoas me perguntam que perfume eu estou usando. É um splash que tem um leve toque de flores verdes, um leve toque, um leve nuance de notas verdes, mas é algo suave, o que predomina aqui é um cheiro delicioso de balinha, de frutas vermelhas. É algo assim que, ao mesmo tempo, traz uma fragrância doce, mas é um doce cremoso, agradável, que não incomoda, não incomoda. Então, com certeza, as pessoas, quando sentem em mim, perguntam que perfume eu estou usando. Ele é maravilhoso, ele é incrível, com certeza, agrada as formiguinhas de plantão, como muitos splashes aqui que eu mostrei, tá? Porém, pode agradar a quem também gosta de fragrâncias doces, mas aquele doce que não incomoda, porque esse splash Bendito Cacto, ele não incomoda, tá? Ele traz uma fragrância maravilhosa, traz a sensação de água na boca, de frutinha, de balinha, de frutinhas vermelhas. Esse leve toque de notas verdes fica ali no fundo, bem sutil mesmo, bem suave, tá? É algo assim maravilhoso. O próximo é o splash de leite. Esse bonitinho aqui, vocês podem ver que o meu está bem usado, tá? Assim, de todos os splashes que eu tenho, é o que eu mais tenho usado. Ele é um splash que tem uma fragrância doce, tem que gostar de fragrâncias doces pra gostar dele. Ele é um splash que eu sinto um toque, a cremosidade do leite no fundo, e o que se destaca é um cheiro delicioso de iogurte de morango. Ele é incrível, mas tem que gostar de fragrâncias doces, tanto que eu uso ele principalmente no outono, no inverno, em dias, em climas frescos. Gente, ele é incrível esse splash, mas vai agradar as formiguinhas de plantão. E quando eu uso ele junto com o hidratante, né, ainda potencializa mais ainda, quando eu uso ele, as pessoas me perguntam, ai, que perfume, nossa, que perfume maravilhoso. Ai, às vezes, gente, as pessoas, quando eu uso ele, primeiro as pessoas falam, nossa, que cheiro de doce maravilhoso que tá aqui, que perfume você está usando, ai, que cheirinho doce, delicioso, que perfume é esse que você está usando. Gente, ele é maravilhoso, porém esse aqui é pra quem curte realmente fragrâncias doces, tá? Último, não menos importante, é o Splash Lily, esse é o Lily tradicional, que é algo, assim, também maravilhoso, tá? Que as pessoas, quem conhece o Lily vai te perguntar se você está usando o Lily, quem não conhece vai te perguntar que perfume você está usando, porque é um Splash com excelente resultado na pele, até mesmo pra usar junto com o acetinado, ou usar ele sozinho com outro hidratante, porque é algo, assim, maravilhoso, traz elegância, sofisticação, aquele cheiro clássico de Lily que conhecemos, maravilhoso, perfeito. Ai, gente, que delícia. Eu já estou com perfume hoje, se não, com certeza, eu iria usá-lo, porque ele é algo, assim, perfeito. É algo, assim, que se eu ficar falando, 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 o vídeo vai ficar mais longo ainda, mas quem conhece Lily sabe do que eu estou falando, sabe que é algo, assim, perfeito, agradável, até pra você mesmo, que não gosta tanto de usar o Lily em todas as estações, super convido vocês a conhecerem o Splash. O Splash tem uma fragrância mais usável, é agradável também, então é algo, assim, que, com certeza, vão te perguntar. Quem não conhece o Lily vai perguntar que perfume você está usando. Porém, né, gente, a gente sabe que Lily é Lily, né, então é algo, assim, bem conhecido mesmo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das dicas. Trouxe, dessa vez, apenas Splash de O Boticário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.